E aí seus estupinhas, como vocês estão? Hoje teremos um novo quadro no canal, chamado Top 5 Irritações do Cachorro Mais Bravo do Brasil. Já passa no canal que vai estar na descrição do vídeo. Tamo junto, assista até o final. Top 5, secando a barriguinha. Meu dedo, cachorro, meu dedo. Meu filho, eu sou seu pai. Quem é seu papai? Quem é seu papai? Ei, não sou eu que sou seu pai. Você quer ir pra carrocinha? Quer pra carrocinha? Eu chamo ela agora. Eles têm que te buscar. Olha, carrocinha. É carrocinha. Quer que chama carrocinha? Não quer. Quer que chama? Então deixa eu secar. Ponte, ponte. Carrocinha tá vinha. Calma, ponte, ponte. Top 4, entrando na caixinha. Não tem de violência não. Não tem de violência. A caixinha aqui, ó. Eu vou entrar na caixinha. Eu vou pegar. A caixinha é sua. A caixinha é pra usar, meu filho. Pra você viajar. Vamos entrar na caixinha, ó. Vou botar aqui, abrir a caixinha. Meu Deus do céu. Ficou nervoso. Oh, meu Deus. Vamos entrar aqui na caixinha, meu filho. Meu Jesus do céu. Tá bom. Quem tá aqui? Top 3. Lutando boxe. Eu não sei por que vocês tão brigando. Estopinha. Top 2. É só uma foto. Meu filho. É só uma foto. É só uma foto. É só uma foto da família, meu filho. É só uma foto da família. Meu Deus. Top 1. Estopinha querendo malhar. Então, seus estopinhas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se esse vídeo é que bater 700 likes. Eu vou estar trazendo a parte 2. Então, já deixa bastante like. Compartilhe o canal com seus amigos. Deixe também nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Obrigado por assistir até o final. E não se esquece de passar no canal. Que vai estar na descrição do vídeo. Que ele está quase pegando 5 mil inscritos. Tamo junto e até a próxima. E não se esquece de passar no canal.